Música Tiago, tirou aí, está vendo o chinelo? Exatamente, vamos falar do momento que quando você tira a chuteira, a sua vida é o futebol, mas dá para não pensar no futebol quando você chega em casa? Dá, dá porque eu tenho uma lindinha, quando eu chego já está esperando, ela já sabe mais ou menos a hora que eu estou chegando, porque quando chega o horário do almoço ela sabe que o papai está chegando. Aí quando eu chego é só, aí eu esqueço tudo mesmo, esqueço o que está acontecendo, tem conta para pagar se não tem, aí isso aí é só tarde inteira para ela. E você é esse pai pregajoso? Gosta de beijar? Gosto, eu gosto de ficar em cima, apertar, morder, agora ela está aprendendo a falar, então ela agora está atirando, começa a dizer, não, não papai, não pode morder, não pode beijar papai. Então já está começando a cortar, já está começando a cortar. Mas eu gosto de ficar em cima, eu gosto de dar uma mimada, coisa que mimar muito aí fica um pouco, mas eu sou bem babão, né? Bem babão. Agora você também deve ser mimado, cercado pelas mulheres, né? Sua esposa Marcela também deve ter um trabalho danado, você é mimado? Não, 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 eu saio do, eu não, não, não. Não tem a comidinha do Tiago? Tem, tem, é a que eu gosto, mas é de vez em quando, quando eu estou com vontade, eu dou uma ligada, aí a moça que trabalha aqui com a gente aqui, ela dá uma caprichada com o Zé Benha, aí ela faz um orrozinho, feijão, a batatinha frita, a simplesinha, mas é a melhor para mim. Você é do tipo, aquele cara ciumento, se controla a mulher, quer saber como é que ela vai sair, se... Não, eu não, 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 sobre isso não, eu deixo ela bem à vontade, não sou muito de, dizer assim, ficar replicando com roupa, onde vai, até porque ela também não faz isso comigo, por isso que a gente está casado, bem casado, e temos uma filhinha, nossa vida está bem caminhada. E ela é uma super companheira, né Tiago? Foi, inclusive, ela, o maior motivo para você voltar para o Fluminense, essa história todo mundo sabe, né? Até hoje tem que falar, né? É, assim, ela não foi o motivo maior. Deu muita força. É, claro, ela ficou do meu lado, por ser Fluminense, mas ela estava me apanhando. A gente deu, tinha uma data que eu tinha que respeitar com o Flamengo, eu tinha palavrado até, acho que 6 ou 7 de janeiro, não me engano, e o Flamengo acabou passando esse tempo, aí eu conversei com o Celso, ele deu a palavra dele, eu dei a minha, aí teve a negociação, aí ela gostou. Aí quando começou a negociação, aí eu fiquei focado só no Fluminense, negociando só com o Fluminense, aí ela ficou do meu lado, aí que foi a coisa que ela mais gostou. Sorriso, né? Sorriso lá na orelha. Lá na orelha. Agora você, hoje, gente, engraçado, né? Porque o tempo passa e às vezes nem precisa muito tempo, a gente já esquece o passado. Vejo você com a camisa do Fluminense, nem lembro de você com a camisa do Flamengo, mas tem muita gente que lê, muito torcedor, né? E você, você ainda se lembra? Você tem alguma coisa do Flamengo em você? Não. Ou ficou? Ficou só as lembranças, por ter sido campeão, carioca, direto, invicto, então é uma coisa que vai ser difícil de conseguir de novo. As amizades que a gente faz no futebol são poucas, mas no Flamengo eu fiz dois amigos, assim, de verdade. Então, assim, as lembranças, jogar uma campeonata brasileira, vestir a camisa do Flamengo, você não sabe, você entrar em campo e ver a torcida do Flamengo, então são coisas que só atando lá dentro pra você poder explicar, pra você ver como que é. Então eu tive essa, assim, as lembranças do Flamengo que são as melhores possíveis, mas dentro de mim, se eu tenho alguma coisa de Flamengo, não. Eu não tenho, só guardo as lembranças que estão tão penduradas aí pela minha casa. As lembranças ficam, né? E sempre as melhores, né? E a lembrança daquele jogo, porque nós estamos falando agora de Fla-Flu, vem aí, né? Vem aí. O Fla-Flu centenário. Total, o Fla-Flu, né? Você é a primeira vez lá no Fluminense, como é que você está se sentindo, preparando pra esse momento de um reencontro, um grande reencontro, né? Com essa torcida rubro-negra. Pois é, é. E com os amigos, né, que vão jogar, eu venho me preparando, mas não posso, assim, te dizer se eu vou jogar ou não. Eu devo estar no jogo, mas não sei se vou estar no banco de reserva ou se vou estar em campo. Jogar um Fla-Flu, assim, é muito bom, independente do lado que você tem. E se você marcar um gol? Vai ter dança do Creu na torcida rubro-negra? Vai ter comemoração, vou comemorar. Acho que isso não tem problema nenhum. Claro que, desde que haja o respeito, como hoje em dia eu respeito muito o Flamengo, mas não vou provocar torcedor do Flamengo, não vou provocar diretoria, jogador nenhum. Vou fazer a minha comemoração com a torcida do Fluminense, com os jogadores, mas não vou deixar de comemorar só porque eu estou jogando contra o meu ex-clube. É uma questão sua, até de ética, com relação ao clube que você está no momento, né? Como atleta do clube. Eu coloco também pela confiança que o Fluminense teve em mim, por, assim, depositar. O Celso Basso, acho que eu não tenho como falar a confiança dele em mim, por investir um valor alto, então eu não, acho que não erra no jogo. No Flamengo, eu vou deixar de comemorar. Claro que, se ele me pedir uma comemoração para fazer alguma coisa que não seja uma provocação ao Flamengo, eu não vou fazer nenhum problema. Então você está bem feliz mesmo com o Fluminense, né? Bem, ali eu estou em casa, aquilo ali é a minha casa. Você está em casa? Eu conheço, vixi, conheço desde o presidente até o porteiro que está lá todo dia. Então a amizade com todo mundo é mesmo, trata todo mundo igual, ninguém é mais que ninguém. E o time? Porque é interessante que o Fluminense dizem, né? E aí está aqui você para me confirmar isso, que o time tem várias estrelas, como você, Deca, o Fred, mas não tem nenhum tipo de briga de ego, não existe esse clima, não tem mesmo, Tiago? Não tem, não tem. Se tivesse... O Fred é mais... Eu acho que não, é, o Fred é mais, ele gosta de uma foto, gosta do... Mas é o, assim, é o cara mais parceiro que tem no Fluminense. E acho que por isso que a gente tem essa amizade boa. Tem jogadores, se fosse para ter briga, eu acho que já teria acontecido. A minha chegada, aí o Marquinhos saiu, aí o Wagner que acabou indo para o banco, já era para ter acontecido. Mas só tem gente boa, só tem, assim, cara bom de cabeça. A amizade que a gente faz, as brincadeiras que a gente faz no vestiário, é só coisa de amigo mesmo. Rola muita brincadeira? Muita. Agora no vestiário, agora a mania é videogame. Ah, é? Não é uma provocação rola solta. Quem é o melhor? Eu, claro. Eu sou o melhor. Tem tudo? Não, a gente fez um campeonato, teve o segundo campeonato, a gente fez o primeiro, ganhou quem ganhou foi o... Acho que foi o Diguin, se eu não me engano foi o Diguin. Mas o segundo eu ganhei. Aí no vestiário eu sempre dei, hein? Eu perco para o Fred, o Fred perco para o outro. Sempre tem aquela gozação, sempre tem aquela brincadeira que isso ajuda também a fazer o ambiente legal. Então que filme você imagina esse ano para você? Porra, agora, peraí. Para o Fluminense? É. Você estrelando um filme aí, então. Deixa eu ver. Para o Fluminense, vou botar os Vingadores. Agora, você não. No final, eles acabam ganhando, acabam vencendo. Os Vingadores, os Vingadores, acho que tá legal. Tá de bom tamanho, né? Tá legal, os Vingadores. Tá certo. É um grupinho, é um grupinho, né? Que acaba vencendo no final. É, os Guerreiros, né? Os Guerreiros, os Vingadores. Pode surgir até um novo... Um novo nome. Fluminense. Tá bom, olha, obrigada, viu, por receber a gente aqui na sua casa, linda, por sinal. Tudo de bom. Sucesso. Obrigado, obrigado. Tá bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.